P.M.P.S. Yeah yeah Mad Devils over here Yeah Re-revenable fitness Sempre que eu cristo que é pe um k Mas agora eu meio bruto Sempre que eu cristo que é pe um k Mas agora eu meio que tudo Sempre que eu cristo que é pe um k Mas agora eu meio bruto Vou bem soltado e ficar aqui Agora é bem bruto Sem boi cristo que é com quem? Sem boi cristo que é com quem? Sem boi cristo que é com quem? Vou bem soltado e ficar aqui Nem um topado a pior um piada Aqui também bom te aparrar Depois nós caras nem os cartas de morada Boiá arrepio quase na casa de causar Não to e a nega se que inveja Mãe drugs é na zona e leak is famant a pausar Business speakers nega ratatatá Famant com o bico e dico é na ratatatá Mãe te rá 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 Quando na minha costa está falá falá Que eu não fiz presença, essência de minha presença É que da mata tatá Vão tendo os cara que me vão crer enganar e eu saca E já não vem bruto boca te pode disfarçar Nos boca e bagulhinho as negas é tipo uns hustler Da mãe que eu e nega até quando queibam masca Diz que te escreve não queima não bem mais bruto Mãe defes que estrope é que te devasta tudo Real niggas dentro desse conteúdo Mãe te falo na cara vou dirigir desse assunto Um tempo de Deus que é para nós ser úte E quando a noite ali está correndo os rutes Escrevete em bala e faze-me presuntes Mãe te drible assiste é mas de mim Robin Hood Sempre vou cristo que é com quem? Agora o bem bruto Sempre vou cristo que é com quem? Agora o bem que tudo Sempre vou cristo que é com quem? Agora o bem bruto Sempre vou cristo que é com quem? 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 Agora o bem bruto Tem que ter duas caras girando nos meios Agora já não bem tudo ali nunca tá seica Produto bruto que é pra te fazer esses bloqueios Teu atitude que parquei, agora um cregui da BHGZ Pra ser um bom rapaz tipo Jose Tá pra faia nes rua tipo o S na casa Pra tias be de novo mas me dá um ele é eva Mas já sou de viciado, mora se ele for erva Me devils forever E agora é pra sempre, pra cortar a vaninha Desse serpente que a caminha é pra frente Sem ser no espiar pra trás Rive já tinha dito que ele não já era capaz Agora que eu e a cara com uma busca pra trás Tanto eu e a nos carros de filha nes cartaz O S na casa Big love Mad devils Real rap YY pra dança My family Yeah Vou pensar o que nego, vou pensar o que Vou pensar o que Vou pensar o que Deus oferece minha livrar, pita um limite a fazer minha escolha Minha mãe as niggas no studio pensamento a fly Tipo uma bomba, olha Mã Nota da cara, não sei tipo muito cara Voz de Revolution tipo J.K.E.Vara Voz de Vozes que me acençoe-se Sem minha sorriso e pena chamar-se Serás do que que é de meu que Deus aponta-te-o Minha mãe é o lado de cima ali para os metro Minha mãe é o grupo que até voa-do É que daqui lhe há esse feeling para tomar no cu Vou crer a me dar gay, minha mãe é morrer ali Mas um time das beat tipo num trampolim Yeah What the fuck motherfucker Not vivez outro cara na fofoca Me uma niggas vida louca Com minha ship na da tape em minha boca Suck! Sempre vou cristo que é punk Mas agora um bem bruto Sempre vou cristo que é punk Mas agora um bem bruto Sempre vou cristo que é punk Mas agora um bem bruto Sempre vou cristo que é punk Mas agora um bem bruto Sempre vou cristo que é punk Mas agora um bem bruto Mas agora um bem que tudo Sempre vou cristo que é punk Mas agora um bem bruto Vou cristo que é punk Mas agora um bem bruto Osorumbimbrut